Fala galerinha da bio! Nossa aula de hoje é sobre as proteínas simples ou conjugadas. Esse é o interbio no quadro, a forma mais raiz de estudar biologia. Galerinha, o que é uma proteína simples? A proteína simples, o nome já diz, ela é formada simplesmente de aminoácidos. Entendeu a dica? Ou seja, é formada exclusivamente por aminoácidos. Isso é uma proteína do tipo simples. É comum nas provas de vestibular, no Enem, perguntar o seguinte. Se uma proteína foi hidrolisada, hidrólise quer dizer quebra, quer dizer destruição, quebra, digestão. Então, se uma proteína foi hidrolisada e 100% do produto dessa hidrólise for aminoácidos, então quer dizer que essa proteína é simples. Porque se eu quebrar ela e o resultado for 100% aminoácido, é porque ela era formada exclusivamente de aminoácidos. Entendeu a lógica? Agora, se eu hidrolisar uma proteína, sobra aí 99% de aminoácidos e 1% de ferro. Então quer dizer que ela não era simples, ela era conjugada. Então qual é a diferença, Barninho, de uma proteína simples para uma proteína conjugada? O nome já diz, ela é simples quando só tiver aminoácidos e ela é conjugada quando tiver, além dos aminoácidos, tiver algum outro composto químico. Esse outro composto químico pode ser um lipídio, pode ser um ferro, pode ser zinco, pode ser um pigmento. Aí ela é chamada proteína conjugada. Valeu, galerinha? Olha só, as proteínas simples mais comuns são a albumina e as gluteninas. A albumina, você lembra, a galera que malha, a galera que está focada em ganhar massa muscular. A albumina é a principal proteína presente na clara do ovo. Além da clara do ovo, nós encontramos muita albumina no nosso sangue. Porque a albumina do nosso sangue circula pelo plasma, transportando substâncias que não se dissolvem muito bem na água. É como se fosse um barquinho para certas moléculas. As gluteninas são uma família de proteínas que fazem parte das plantas. São as principais proteínas das plantas. Aí você conhece uma proteína glutenina bem famosa que é o glúten. Já ouviu falar em glúten? A dieta do glúten, zero glúten, essas coisas todas? Pois é. O glúten, gente, ele é encontrado em vários tipos de plantas. E existem vários tipos de glúten, de gluteninas. Algumas delas são prejudiciais à saúde porque são pró-inflamatórias. Podem até favorecer a perda das microvilosidades intestinais. Pode favorecer uma reação imunológica no intestino e a redução das microvilosidades. E aí pode comprometer a nutrição da pessoa. O nome dessa doença que causa alergia ao glúten, vamos chamar de doença celíaca, pessoal. Não esquece isso, hein? As principais fontes de glúten são o trigo, o centeio e a cevada. Valeu, galerinha? Trigo, centeio e cevada. Bom, já as proteínas conjugadas, olha o nome delas, ó. Nucleoproteínas, glicoproteínas, lipoproteínas e cromoproteínas. O nome delas, gente, mostra o que é que ela está se combinando. Ou seja, a proteína se combinou com o quê? Por exemplo, se for núcleoproteína, quer dizer que a proteína se combinou com nucleotídeos. Ah, então quer dizer que são RNAs ou até mesmo o DNA combinado com proteínas. Beleza? Lembra dos cromossomos? Lembra da cromatina? É uma núcleoproteína. Porque tem o DNA enrolado nas estonas. Lembra dos ribossomos? Que tem o RNA ribossômico associado a proteínas. Ali a gente pode chamar de núcleoproteína também. Beleza? As glicoproteínas, o nome já disse, são carboidratos associados a proteínas. Aí tem dois exemplos bem famosos. O primeiro deles são as glicoproteínas da membrana plasmática, que formam lá o glicocálix. Quer dizer, pelo menos uma parte do glicocálix da célula, que serve para reconhecimento de hormônios, reconhecimento de uma célula em relação à outra. Outro exemplo de glicoproteína, galerinha, é a mucina, é o muco presente no estômago. O muco presente no estômago é uma espessa camada de glicoproteínas que protege as paredes do estômago contra a ação do suco gástrico, que é muito ácido e que apresenta enzimas que podem digerir e causar danos às células. Nós encontramos também as lipoproteínas. As lipoproteínas são HDL, LDL, VLDL, IDL. Ou seja, tem vários tipos de lipoproteína. Tem os quilomicrons. Só que desses tipos todos, o que cai em prova são HDL, que é considerado uma lipoproteína do bem, e o LDL, que é considerado uma lipoproteína do mal. Mas cuidado, hein, gente? Já falei para vocês em outras aulas que o LDL não é do mal. Ele é uma lipoproteína encontrada nas placas de gordura do sangue. Mas a ideia é tentar ajudar. O problema é que o sistema está inflamado e aí acaba que acumula essas placas de gordura e acaba entupindo os vasos, valeu? Temos também as cromoproteínas. As cromoproteínas, olha o nome, são proteínas que têm cor. Têm cor porque estão associadas a algum pigmento. Por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina, por causa da presença do ferro, ela é capaz de dar cor às hemácias, dar cor ao sangue. Então qual é a cor das hemácias? É a cor vermelha. Mas por causa de quê? Por causa da hemoglobina. Por causa do ferro preso à hemoglobina. Então a hemoglobina é uma cromoproteína. E por isso as hemácias são chamadas de glóbulos vermelhos. Valeu?